Sou um raio no teu sol Eu tô sim quando diz não Sou um pouco do teu lado E que sou a pessoa da voz e canta sim Eu sou Teu princípio, meu e fim Não importa o que vier Só quero ter você pra mim Eu só quero te amar Do meu jeito como sou Aqui só quero ser feliz Porque não sei, não vem comigo, vai! Venha comigo Vivo demais Porque da vida o que importa é só o amor Vivo comigo Quero te dar meu calor Porque da vida o que importa é só o amor Só pra matar saudade Umas cruz pra leite Joga juntinho o neném no saco Vivo lindo do saco Essa relaxa e estrela que te ama sou eu Eu trago Eu trago em mim um amor Que é todo seu, só seu No infinito você é um reflexo de luz Fecha no coração Que me incomoda, ilumina, me encanta e seduz, seduz Você traz uma energia quando vem Uma força que me faz sentir tão bem Tô vontade de nunca mais te deixar Sou coisa que precisa de tua luz Você sabe que é o meu jeito que me conduz O negócio é o seguinte Eu vou parar e deixar só com vocês Tá certo? Só da voz! Meu mundo com você não tem igual Se tudo logo o dia me explodir Quero estar sempre o teu lado junto de ti Quero estar sempre o teu lado junto de ti Para construir o nosso espaço sideral Tudo certo pra sua volta Uma rede na varanda Acendei meu violão Eu faço um abraço se você não se sorrir Vivo lindo do saco Vivo lindo do saco E aí Lele, 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 lele